Esquenta Jovem Pan. Oferecimento Loja e 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Loja e 100. Fala, galera! Estamos juntos com o Esquenta Jovem Pan. E comigo hoje, meu parceiro Daniel Leão, porque Márcio Espínpulo está na Tailândia. Que beleza, Leão. Tudo bem, Leão? Tudo bem, estamos juntos. Estamos juntos. Você está curtindo o AM620, em toda a rede Jovem Pan News e também com imagem no canal de esportes da Jovem Pan. Jovem Pan Esportes. Vai lá, se inscreva no canal, dê o like, feche com a Jovem Pan sempre. Leão, vamos embora. Vamos começar com tudo, Leão? Vamos embora. Época de férias, né, Fausto? Esquenta Jovem Pan. É, rapaziada, época de férias. Hora de relaxar e aproveitar. Porque o Festa está liberado. Ainda mais se foi campeão de quase tudo. Pois é, o Gabigol, junto da Fera do Surf e Gabriel Medina. Eles curtiram muito a festa com o Denis DJ, artista do momento funk brasileiro, meu caro Paulo. Como é que é? Música E você acha que o menino ficaria de fora? Ah, e um compilado de momentos do nosso craque Neymar, aproveitando as férias. Está em baixa na Europa, mas em alta no Futmesa. Música É isso! É tubo, é tubo, é tubo, é... Agora quem fez sucesso mesmo mantendo a forma física foi o Mr. Jorge Jesus. A idade não chega para quem pula a corda, Fausto. Música Já que está falando de Flamengo, o ex-flamenguista e craque do futebol está em eternas férias. Como jogador, Adriano Imperador. Aliás, foi fantástico como jogador. Agora, como cantor... O que que eu vivi? Música Agora vamos para a Europa, viajar para a Espanha. O atacante do Barcelona, Griezmann, se divertiu jogando futebol americano e mostrou que está com a pontaria em dia, hein? Veja só. E o Mbappé, hein? Craque francês do Paris Saint-Germain, se disfarçou de Papai Noel. Fez alegria da criançada e também dos jogadores lá na França. Uhum. Música Música Daniel, ele pergunta, Lian, você está vendo as férias dos boleiros? E a sua, Lian? Já tirou umas férias, Lian? Ah, sim, férias é bom, né? Tem gente que não gosta, mas eu adoro. O que você costuma fazer, Lian, só para a gente saber? Ah, viajar, né? Voar, voar, meu caro Fausto. Voar, que beleza. Você vai voar, Lian. Você vai voar, Lian, se Deus quiser. Seguimos com os franceses. Alguns estão com férias forçadas. Pogba, por exemplo, teve que passar por uma cirurgia no tornozelo e postou um vídeo mandando o recado para os fãs, mas estava dupado de analgésico por conta da dor. O resultado foi esse aí. Eu ainda estou vivo. Isso é boa notícia. Eu mantenho você atualizado. E... Eu estou um pouco... Eu estou um pouco... Tudo bem, galera. Eu mantenho você postado. Lá, pioche, meu pote. E... Eu preciso de um cabelo, então... Tá vendo, Lian? É... O cara ficou grogue, Lian. Ficou grogue. Olha, Fausto, e também tem zagueirão aí pelo mundo, hein? Usou uma... Ele teve férias curtas no futebol inglês e foi flagrado tomando um café diferente. Molhar o sanduíche no café. Meu vô gostava disso. Ah, tá louco, hein? Daniel, Lian, existe um fute-mesa. Você está na moda, Lian. Sim, eu jogo. Tá ligado? O que que é? Fute-mesa, você joga. Joga como, fute-mesa? Assim, ó. Bate de chapa. É bom. Eu sou ruim. Cabeça. Cabeceia. É um xarope. Agora você já viu o futebol. O técnico Maurício Pochettino está de férias esperando o chamado de algum clube. Aproveitou para mostrar toda a sua habilidade no futebol. Essa é nova. Oh, that's not bad. That's not bad. That's not bad. Oh, no, 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 no. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Vamos voltar aqui então para o Brasil. O Everson, goleirão do Santos e também o meia Carlos Sanches, ambos dos Santos, apostaram uma corrida em um brinquedão inflável. Vamos ver então quem ganhou a essa aposta, ровoso? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Passa a minha rada! Ei, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Venha, venha! É, é, é! Eu vi ele agora! Ei, ei! Ei! É, Daniel, Leão, as férias estão boas, Leão! E já tá chegando o carnaval, esses caras gostam de um carnaval! Ah, de uma folia! Mas, no momento, vamos... Você gosta da folia? Eu gosto, você não gosta não, Leão? Oi, como? Vamos falar de Diego Ribas, tirou parte das férias para limpar a praia em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro. Dá a letra, Diego! Fala aí! Como é que faz isso, Diego? Temos um dia hoje para recolher um pouco dos litros aqui, fazendo tudo aquilo que a gente pode. Sabemos que hoje a poluição está desequilibrando todo o nosso ecossistema, fazendo mal para um mundo que nós devemos cuidar. E viemos aqui hoje, na Praia da Amendoeira, Sangra dos Reis, onde eu tô passando aqui dez dias das minhas férias, nesse paraíso. Eu que já morei fora 12 anos, posso dizer, com propriedade do nosso país, é um país privilegiado. E o mínimo que nós devemos fazer é cuidar, porque as consequências dessa poluição têm sido cada vez mais graves. Então, fica um recado, um incentivo para que você, o que tiver no teu alcance, você faça e acaba fazendo uma grande diferença aí no resultado de um mundo melhor. Para que os meus filhos e os seus filhos possam também, tenham o direito de desfrutar de todo esse paraíso. Valeu, galera! Muito obrigado! Vamos seguir os trabalhos aqui! Adá! Legal a atitude! Agora a hora dos jogadores dançarinos. Falando do carnaval, o arboledo da Zagueirão de São Paulo já tá até se preparando, né? Fez uma dancinha aí durante as suas férias no Equador, na sua terra natal. Música Olha, como é que faz o Negonei? Como é que é? Ah, toda dancinha, né? Faz aí, como é que faz o Negonei? Ah, eu não sei. Bigodinho, fininho, fininho, tranquillinho. Faz aí, Negonei. Negonei, Negonei, Negonei. Negonei, assim, né? Sensacional! Agora o arboledo até que mandou bem em comparação ao Sérgio Ramos. Você tem esse gingado? Não tenho, zero. Sou igual ao Sérgio Ramos, que como dançarino se mostrou um ótimo zagueiro. Fica na zaga, meu filho! Maletero, tubo escape! Puerta, puerta, maletero, tubo escape! Maletero, tubo escape! Puerta, puerta, maletero, tubo escape! Intermitente! 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 Parabrisa! Limpe a parabrisa! Parabrisa! Limpe a parabrisa! Bache! 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 Ô Fausto, mas você sabe que tem gente que gosta de trabalhar nas suas férias. Aqui é trabalho, meu filho! Como diria Muricy Ramalho! Muricy Ramalho, aqui é trabalho! Quando você fala de Muricy Ramalho, o Leão fica emocionado, porque fala dos três títulos brasileiros do São Paulo, Futebol Clube. É verdade! Pois é! E mesmo de férias, o monstro, CR7, Cristiano Ronaldo, ele seguiu forte, trabalhando, se preparando, correndo, 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 para essa pré-temporada, segunda parte da temporada. Leão, o cara é galã, né, Leão? É galã. Boa pinta, né, Leão? É boa pinta, né, Leão? É boa pinta, né, Leão? E tem cascalho, né? Isso favorece muito também, né, Leão? Ajuda bastante, hein? Para finalizar, Hernanes, o nosso Profeta, meio do São Paulo, seguiu treinando forte durante as férias, para voltar zerado para 2020. E claro, mandou aquele recado para a galera. Vai lá, Profeta! Vamos lá! Como dizia Benjamin Franklin, quem falha em se preparar, está se preparando para falhar. Eu já falei uma vez, não vou errar de novo, hein? É, meu caro Daniel Leão, agora eu vou aguardar as minhas férias, Leão. É, está chegando, está chegando. Você vai ter uma sequência aqui interessante, hein, Leão? Não esquenta, hein? Vamos que vamos! Vamos que vamos! Código 11-931-200620. Código 11-931-200620. Este é o WhatsApp da equipe de esportes da Jovem Pan. E fica aquela dica, dá o like, aquele joinha, famoso joinha, no canal de esportes da Jovem Pan. Se inscreva ali, vamos passar de 2 milhões de inscritos no canal de esportes da Pan. É em multiplataforma. É em multiplataforma. Tamo junto, aquele abraço, esse é o Esquenta Jovem Pan, ó. Vamos lá, voando. Decolando, valeu! Esquenta Jovem Pan. Oferecimento Loja e 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Loja e 100.